E aí galera, peraí que eu tô me arrumando Ele tá se arrumando, peraí que ele tá se arrumando Pronto, agora eu tô bonito Beleza, não corta essa parte Arthur Nossa, eu tô me arrumando, caiu o cabelo no meu olho Pô, ó, seguinte, hoje aconteceu um monte de coisa louca na AutoSuper O Gordo veio pra cá Vem pra cá, em vão? Em vão, em vão, apareceu um Santana Preto na garagem A gente não sabe ainda como que esse Santana Preto veio parar aqui, sabe? Não sei, cara Não sabemos, o Gordo chegou, eu fui buscar ele lá com esse carro Esse carro tava na garagem aqui, eu ia pegar o carro do meu pai E de repente tinha um Santana Preto aqui Bom, coisa importante Se inscreve no canal, desce o dedo no like Pra gente poder continuar com isso aqui Bom, a gente vai dar um rolê de Santana, né Gordo? Vamos dar um rolê de Santana A Pezeiro agora A gente só não sabe ainda essa 2018, né? A gente não sabe nada sobre esse carro Ele tava na garagem, foda-se Vamos dar um rolê e já era É isso aí, vamos acelerar É, EPI sempre, Gordo Sei lá, eu fui... O Gordo falou que ia vir aqui hoje Eu fui buscar ele lá no metrô Aí quando eu saí aqui na garagem pra pegar o carro O carro do meu pai não tava aí, mas tinha esse Santana Aí eu falei, é nóis, né? Já vamos gravar o carro Santana é preto, velho É difícil ver Eu achei bacana, ele tá inteirão por dentro Ah, eu acho que esse carro é 2000 e alguma coisa 2001, 2002, sei lá Tá bonito, é dos últimos, né? Aquela lanterna É Cortesca Esse pneu tá um cara calaço, hein? Nem canta direito Nem canta, o pneu já deu uma saída emocionado lá Já saiu tudo fritado Já... Não deu gripe, né? Zero Zero de gripe Olha, a segunda Nossa, a segunda não entra Não, detalhe, ela entrou e ela pulou pra fora Ela entrou e pulou? Entrou e pulou Tá da hora pra mudar aqui, ó Tá bom? Olha Olha Ó, não, a gente tá engatando nenhuma marcha, ó Uma binhola mole, isso aí É um pinto murcho, ó Bom, coisas iradas que você pode fazer com o Santana Mete um turbo Apesar um turbo, tá bom Apesar um turbo Se for dois litros, então... Não, pesão Sucesso Sucesso Os caras só acham que só falam mal da biela Ah, é, não aguenta muito Não aguenta Ah, mas, cara, esse carrinho, nesse caso aqui não deve ser muito pesado, né? Mano, como todo preparador... Bom preparador diz, né? Cadê seu carro? Tá montando Tá montando Olha a fumaceira, velho Nossa, agora o pneu ficou na lona Mano, esse aqui fritou muito mais, velho Agora esse pneu ficou na lona É, agora manda de boa, prometo Velho, a gente fez um burnout com o Santana Preto Que apareceu aqui na garagem Que a gente não sabe de quem é Não, e detalhe Que não tem pneu E não tem pneu Tipo, pneu, meu, eu me senti agora lá no Lombada E detalhe, Santana Preto Que a gente não sabe de quem é Se a polícia vê Não, já era Já era Quem usa Santana Preto, velho? Preto Eu é polícia ou é bandido? Ou é bandido? É um dos dois, velho E acho que é mais bandido Eu acho que é mais bandido Eu acho que é mais bandido Porque cabe bastante corpo, tá ligado? É, posso cortar a mala ali, meu Dá pra colocar uns 5 corpos ali de boa Tá de boa, velho Agora eu fiquei preocupado Mas nunca tá... Olha lá Olha lá, não entra Agora então Estou escutando um barulho novo, velho É, bandeja, não é? Traseira Suspensão, na traseira É suspensão É traseira? Acho que é, né? É, culpa não é minha, hein? Já tô falando E aí? Sei lá Eu acho que é traseira Olha, eu não passei em buraco É o escapamento Eu só comi pneu, só comi pneu, velho Acho que é o escapamento que tá batendo Só comi pneu, velho Fiz nada Vamos na casa de escapamento Descobrigão, tio, velho Tá falando sério? Ah, pô, deu ruim no meio do rolê, velho Temos que ir lá na casa de escapamento O que acontece Que, meu, a gente fez um burnout no carro Ai, caralho, meu Deus do céu, morreu Olha lá, o velho a gente usava aqui do Corolla Querendo ir foder, velho Aí a gente vai levar num cara aqui Pra dar uma olhada Porque, meu Acho que estourou alguma coisa de escapamento Aqui, ó Bichou A gente vai ter que dar uma olhada aqui Agora pra ver o que que aconteceu Não passa a mínima ideia Deve ser aqueles coxinhos buchos Aquela borrachinha que segura A borracha de escapamento Pô, Santana Preta é igual o Gato Preto? Dá azar? É Não sei, velho Eu sei que eu devo ser igual o Gato Preto, cara Não, e o Marcelo da MVS O que eu ponho a mão, quebra Não, e o Marcelo da MVS Que toda vez que encontra com a gente, o carro quebra Ele encontra com a gente, o carro quebra Impressionante Oi, parceiro, tudo bom? Cara, a gente tava andando aí Começou a fazer um barulho embaixo Tem alguma coisa batendo Ó Acabou Esse Santana aqui, ó Ele veio equipado com alguns acessórios Aqui, ó Top de linha, ó Olha isso Bom, o que que a gente descobriu? Que não tem uma borracha no escapamento mais Escapamento tá solto Peraí, eu vou bater só pra vocês ouvirem, mas Vem no coletor Ai Ah, olha o estado que tá o escapamento desse carro Tava solto, total Desde o coletor tá solto Triste Ficou bom demais Agora tá pronto pra gente dar uns empobras na galera Agora já era Agora vamos pra treta agora Vamos na rua zoar Tchau